Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. No vídeo de hoje vamos analisar o código que fizemos até agora para o sistema Embarcado 2, linha a linha. Eu quero explicar ele com vocês agora que finalizamos ele praticamente. Bastam algumas alterações e já teremos todo o software do sistema Embarcado 2 prontinho. Então acho bacana fazer essa análise prévia antes de fazermos um teste em protoboard do circuito com o microcontrolador PIC 877A que assim teremos uma certeza maior de tudo que programamos. E aí conseguimos enxergar agora o projeto como um todo, visto que ele está quase concluído a parte do software. Então vamos fazer uma comparação do código fonte com o fluxograma previsto e é claro fazer a simulação no Isis Proteus para ver se realmente está tudo coerente. Vamos continuar o projeto então. Let's get started! Estamos aqui no computador, no software e compilador Micro-C Pro for PIC. O código fonte desenvolvido está aqui. Vamos começar sua explicação. Então a conexão com o display LCD, que são os comandos pegos lá do help do Micro-C. Simplesmente o que temos que fazer aqui é definir qual port queremos comunicar com o LCD e cada um dos seus pinos. Poderíamos inclusive alternar estes bits aqui, mas usualmente se utiliza o mesmo port. Para controle do LCD. Então definimos que o port D, do RD2 ao RD7, seria responsável pelo controle do nosso display. E aqui também, eu acredito que estas linhas não tenham mais nenhuma novidade para a maioria. E aí o mapeamento de hardware, temos a diretiva DEFINE, que atribui sinônimos para os nossos pinos programáveis. O RB0, que será o sensor 1, o sensor 1 é o que detecta um lixo, o RB1 que é o sensor 2, o RB2 que é o sensor 3, o RB7 que é a flag 0 e aqui os pinos de controle dos atuadores que estão no port C, do C0 ao RC4. E aí temos as nossas funções auxiliares, a função limpeza, que é destinada ao recolhimento de lixo, a função atuadores, que coordena a execução de cada atuador de nosso robô e a função servos, que é para controle específico dos servomotores. E aí temos as funções auxiliares dos servos, que movimentam eles no grau que quisermos. No caso aqui, configuramos para ser 0 e 180 graus cada um dos três servos. Acredito que será o suficiente para o controle que estamos prevendo aqui. Se houver necessidade de alguma alteração no decorrer do projeto, nos testes práticos com a estrutura mecânica, que ocorrerão daqui a alguns vídeos nesta série, podemos, é claro, modificar facilmente estas funções aqui, sem problema nenhum. Na função principal, iniciamos a configuração do ambiente, e agora vamos comparar, iniciar a comparação com o fluxograma. O fluxograma está aqui, então, o início, acabamos de ver, e aí a configuração do ambiente é esta configuração aqui, que define os pinos que serão entrada e saída, define a inicialização dos pinos, e também define a inicialização do display LCD, visto que vamos utilizá-lo. Vamos acrescentar uma linha de comando aqui, que é o registrador CMCON, vamos fazer igual a 7, que é para desabilitar os comparadores, desabilita os comparadores internos do PIC. Para quem não conhece esse registrador de controle dos comparadores analógicos do 877A, dê uma conferida lá no nosso curso de microcontroladores PIC. Isso encerra a configuração do ambiente, com a inicialização do display, função de início, função de limpeza, função de apagar o cursor do display, e aqui a nossa frase inicial, que podemos colocar qualquer coisa, optei por colocar inicializando o DumpBot, sua versão 1. E aí, coloquei para esperar 1,7 segundos, podemos modificar esse tempo para qualquer tempo que quisermos. Limpamos o LCD de novo e entramos no loop infinito. E aí no loop infinito estamos já aqui, que iniciamos a leitura do sensor de detecção de lixo, e testamos se o lixo foi detectado. Vejam no código exatamente o que ocorre. Aqui está a leitura do sensor de lixo, e aí o comentário aqui, se o lixo foi detectado. Podemos acrescentar mais um comentário aqui, que no caso de sim, ele vai executar o que está dentro dessas chaves. Se não for detectado nenhum lixo, ele continua exibindo essa mensagem, atualizando o display para exibir a mensagem, e o robô está se movendo para frente, pois a flag de controle do sistema embarcado 1 não está ativa. Então, o sistema embarcado 1 movimenta o nosso dump bot, que é o que o fluxograma também está nos dizendo. Lixo detectado? Não. Voltamos para este ponto, lemos novamente o sensor de detecção de lixo, e ficamos aqui nesse loop, enquanto não houver lixo detectado. Isso significa que o robô está se movendo para frente, e continuamos testando esse sensor. E aí vamos ver o que ocorre se detectarmos um lixo. Detectando um lixo, sim, entramos aqui, e a função limpeza é chamada. A função limpeza que criamos para facilitar o entendimento e a programação em si do nosso código, está logo abaixo da função principal. A primeira coisa que acontece aqui é acionarmos a flag 0, que vai informar o sistema embarcado 1, que temos um lixo detectado. No sistema embarcado 1, criando uma rotina que detecte esta flag como 1, interrompemos os motores de passo que movimentam o robô para frente. Ou seja, detectando um lixo, o nosso robô vai parar de se mover para frente. E aí, seguindo o nosso fluxograma, temos que testar se o elevador está pronto. Isso significa o elevador estar embaixo. Aciona a flag de detecção, acionada, lê sensores do elevador. Elevador pronto? Não. Temos que descer o elevador. Elevador pronto? Não. Desce o elevador com os comandos elevador A e B em 1, como vimos na tabela verdade do hardware que projetamos para o controle do motor do elevador. E aí, eu indiquei aqui em letras maiúsculas que este tempo de 2 segundos ainda deverá ser determinado de forma empírica. O que isso significa? Significa que temos que definir este tempo experimentalmente. Depois que tivermos todo o sistema mecânico do elevador construído, temos que ver qual é o tempo exato para que o mesmo chegue embaixo e vá para cima. E aí, vamos ter que modificar este tempo se não estiver coerente. Desce o elevador, chegando lá embaixo, ele para o elevador, setando este bit, o elevador B, para zero. E aguarda 100 milissegundos e chama a função atuadores. E aí, temos aqui na função limpeza um else, que é sim, o elevador está pronto. Neste caso, já chamamos os atuadores direto, não precisamos descer, afinal ele já vai estar embaixo. E isso fecha com o fluxograma, como podem ver. Se o elevador não está pronto, ele desce o elevador. E aqui, este bloco de comandos é pertinente à função atuadores. Se ele já está pronto, ok, então vai direto para a função atuadores. Poderíamos fazer sub-fluxogramas aqui, colocando função atuadores e aí colocando um anexo, indicando cada uma dessas funções aqui executadas, também é uma outra forma de demonstrar o fluxograma. Mas optei para fazer um fluxograma único, que eu acho que não é necessário exibirmos aqui as funções de forma individual. De volta ao código, chamamos a função atuadores, e então temos aqui a função atuadores totalmente descrita. A primeira coisa é indicar no display que estamos executando a rotina de recolhimento de lixo e controlando os atuadores. Então, mando imprimir esta mensagem. Depois, temos que parar o elevador, com este comando aqui, e aí vamos utilizar a função servos e o parâmetro 1. E coloquei aqui no comentário que o parâmetro 1 movimenta o servo do lixo para 0 graus e empurra o lixo para cima da plataforma. Tempo de 1 segundo, acredito que seja o suficiente, mas podemos alterar caso não seja, ou podemos diminuir este tempo também. E aí ele movimenta o servo da tampa, que abre a tampa da lixeira, mais um tempo de 1 segundo e sobe o elevador. Então, percebam que neste instante aqui, temos o lixo recolhido para cima da plataforma, temos a tampa do robô aberta, a tampa da lixeira aberta, e o elevador está subindo. Subindo por qual tempo? A princípio vamos deixar 2 segundos, mas também temos que determinar o tempo exato experimentalmente. E então, movimentamos o servo da plataforma para 0 graus e jogamos o lixo no reservatório. Neste instante, estaremos empurrando o lixo para dentro da lixeira. O servo da plataforma vai ser erguido, vai erguer a plataforma de tal modo que o lixo seja derrubado para dentro da lixeira. E também vamos manter o elevador parado. E aí, um segundo, acredito que seja o suficiente para essa tarefa. E aí também vale salientar que a movimentação dos servos pode ser que sofra alguma alteração. Talvez tenhamos que movimentar o servo da plataforma para 180 ao invés de 0 graus. Tudo vai depender da estrutura mecânica depois. Mas aí, percebam que basta alterar este parâmetro aqui para ajustar as nossas condições. Isso pode ser feito bem facilmente. Seguindo o fluxograma, executou este bloco de comandos. Recolhe o lixo, abre a tampa, sobe o elevador, despeja o lixo no reservatório. E por fim, testa se o reservatório está cheio. Se está cheio, sistema de aviso e interrompe o funcionamento do robô. Que é este teste aqui. Reservatório cheio, sim. Entramos neste laço e temos um loop infinito. Onde o robô estará preso. Indicando o reservatório cheio no display. E podemos ainda colocar uma função extra para controle de um buzzer. Neste ponto aqui. E de LEDs também. Para indicação sonora e visual. Do fato do robô estar com o reservatório de lixo cheio. Porque aí neste caso temos que manualmente recolher o lixo dentro da lixeira. Jogar fora. E aí reinicializar o dump bot. Se não, o reservatório ainda tem espaço para mais lixo. Limpamos a flag. Para que o robô ande para frente de novo. Deixamos o motor do elevador parado. Movemos os servos para as posições originais. Aqui está 180 graus. Pode ser que mude novamente salientando este fato. E aguardamos um segundo. E com isso estaremos retornando para o loop infinito. E aqui embaixo temos as funções dos servos. Que eu fiz em tempo real com vocês. E já expliquei certinho. A função servos apenas utiliza o comando switch. E seleciona qual das outras funções de movimentação. Para movermos os servos individualmente para o grau que quisermos. E aqui embaixo todas as funções. Que enviam os pulsos PWM. Movimentando assim os servos no grau que desejamos. E aí como eu mencionei. Pode ser que haja necessidade de alterar essas funções. Bastando para isso mudar estes tempos aqui. Barbadinha. Se precisarmos a gente vem aqui e faz a alteração. Isso depois com a estrutura em desenvolvimento. Vamos ir vendo o passo a passo aqui com vocês. E por fim vamos fazer mais um teste simulado no Isis Proteus. Temos aqui o micro controlador. O nosso display. Os três servos. A flag. O motor do elevador com o hardware que desenvolvemos com vocês. E os sensores que estão. Vale salientar de novo. Estamos emulando a priori. Para o sensor de detecção de lixo. Eu imagino que iremos utilizar um sensor infravermelho. Interrompendo o feixe de infravermelho. Teremos o lixo. E aí ele detecta o lixo. Para o sensor de elevador. Já comentei em outro vídeo. Que podemos utilizar read switches. Que são aquelas chaves magnéticas. E para o sensor de reservatório. Podemos estar utilizando um sensor de ultrassom. Ou sensor de infravermelho. Também isso tudo podemos definir ainda. Código carregado no micro controlador. Vamos dar um play para simular. Centraliza os servos. Inicia o robô. E indica aqui no display. Procurando lixo. A flag está limpa. Motor do elevador parado. Servos parados. Neste ponto aqui. O sistema embarcado 1. Estará operando os motores de passo. Que movimentam o dump bot para frente. Pressionando aqui. Vamos simular o recolhimento de lixo. Esta chave está emulando o elevador. Na posição superior. Significa que ele não estará pronto. Então temos que descer o elevador. Com este motor aqui. Vamos ver se isso ocorre. Ele achou um lixo. Desce o elevador. Movimento o servo da tampa. Sobe o elevador. Movimento a plataforma. E o servo de lixo retorna para o lugar. E volta a procurar lixo. E aí vamos supor que o elevador inicia em baixo. Vejam que ele inicia diretamente o recolhimento. E depois ele sobe o elevador. Aciona a plataforma. E reajusta os servos. Isso tudo com a flag acionada. Flag 0. Que indica ao sistema embarcado 1. Que temos o lixo sendo recolhido. Podemos ainda fazer um teste. Emulando o reservatório cheio. Ele efetua todo o processo de recolhimento. Move o elevador. E aí depois ele indica. Que o reservatório está cheio. Indicando que o reservatório está cheio. Ele fica preso no loop infinito. E aí não faz mais nada. Inclusive mantém a flag 0 em 1. Que é para o sistema embarcado 1. Também não fazer nada. Durante este período aqui. E aí como eu mencionei. Podemos programar o robô. Para que enquanto estiver preso neste loop. Ele acione um buzzer. Ou leds de indicação visual. Ou os dois. E aí eu quis fazer com vocês. Essa análise no vídeo de hoje. Pois finalizamos. O código fonte principal. Do sistema embarcado 2. E aí vimos agora. Que o fluxograma. Está totalmente coerente. Com o que programamos. E por isso eu quero sempre incentivar. Com vocês. Que desenvolvam os projetos. Desta maneira. Façam tudo sistematicamente. E depois. Comparem com o fluxograma. Criado para ver se está coerente. Façam a simulação. No software. Para ver se está funcionando legal. Para depois passar. Para a construção real. Que é o que veremos. Na semana que vem. Primeiro. Um teste em protoboard. Do sistema embarcado 2. Já com seus servos. E com o motor do elevador. Então esse foi mais um vídeo. Da nossa série. Robots. Como sempre. Eu peço aquele seu like. Que isso nos ajuda pra caramba. Clique em gostei. E compartilhe este vídeo. Com todo mundo. Se é novo aqui no canal. Clique em se inscrever. Para não perder nenhum vídeo. Nenhuma novidade. E nenhuma promoção. Aqui da WRKits Channel. Aqui temos vídeo. Praticamente. Todo dia. Isso é engenharia. O uso intencional. Da ciência. Se restaram dúvidas ainda. Deixe o seu. Save Our Souls. Que o mais breve possível. Estaremos respondendo. Com certeza. Deixe seu comentário. Do que está achando. Do nosso projeto. Do Dump Bot. Vamos avançando. Passo a passo. A cada semana. Para que todos. Consigam compreender. Bem o projeto. E é claro. Executar o seu próprio projeto. Em suas casas. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima.